Gênesis capítulo 8 As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de cento e cinquenta dias as águas minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira, e cega, e frio, e calor, e verão, é inverno, e dia e noite não cessarão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto